Depois de denúncias feitas pelo JS Notícias afirmando que desde o final do mês de novembro o transporte de moradores de rua não estava acontecendo a casa de acolhida ao peregrino São Francisco de Assis volta a atender os andarilhos e divulgar os serviços Segundo a instituição, 229 pessoas foram acolhidas no último mês Os peregrinos vieram de vários municípios como São Mateus, Conceição da Barra, Colatina, Vitória e de outros estados como a Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro A casa de acolhida oferece a essas pessoas material de higiene pessoal, alimentação, vestuário e atendimento médico A casa é mantida pelo governo municipal e conta com a ajuda de doações da comunidade Quem quiser colaborar com a instituição, a casa de acolhida fica localizada na estrada que liga Linhares a Rio Bananal no quilômetro 1 O telefone é o 3371 1466 Queim é o 343 17.